Música Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul Estamos hoje aqui na Assembleia de Verão da FAMURES E o grande destaque aqui é a palestra do Carlos Costa Beber Que é diretor da Ford Superal Carlos, a emoção hoje de estar palestrando Isso é um grande destaque hoje a tua palestra Hoje aqui na Assembleia de Verão da FAMURES Foi muito oportuno, né? Porque nós ganhamos uma experiência interessante Porque é muito dinheiro que o Estado manda para Brasília Através do Imposto de Renda Que podia ficar aqui É meio bilhão de reais por ano Que simplesmente vai embora e não retorna Então, o nosso trabalho foi convencer As pessoas que pagam Imposto de Renda e as empresas A destinarem o percentual Que é possível 3% para criança e adolescente E 3% para idosos Que fica na tua cidade Então, é só uma questão de conscientização Das pessoas que declaram Imposto de Renda Então, essa foi a mensagem Não se faz o bem sem muito dinheiro Tem que ter dinheiro e o dinheiro está aí E tem que ter bons projetos também Por isso que nós estamos fazendo um trabalho profissional Nós somos voluntários, mas profissionais Carlos, eu gostaria que tu falasse sobre aquela foto Sobre a premiação que tu recebeu Interessante Por exemplo, lá fora A gente vai ter o reconhecimento Lá fora Do trabalho social Quer dizer, a Ford destina Esse prêmio Saluto Dealers Para quem se envolve em ações sociais E eu estava Apresentei quatro projetos lá E me deram essa distinção Muito feliz Só me resta uma palavra Por tudo que a gente viu aqui da tua palestra E também pela entrevista Que sirvam as façanhas da Ford Da Super Alto Principalmente de Santa Maria Carlos, de modelo a toda a terra Muito obrigado Muito obrigado Sucesso E vamos usar essa divulgação de vocês Para conscientizar as prefeituras A deixar o dinheiro aqui Música Música